Salve, salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. O Jim Ratcliffe critica a Premier League, pede paciência e Edson Alvarez. É uma boa? Vamos falar sobre isso. Bela entrevista do Jim Ratcliffe, gostei muito do que ele falou, gostei muito. Eu acho que ele deixou ali, ele deu a entender que o Manchester City tem um ponto, tem um ponto. Eu já fiz vídeo sobre isso recentemente, eu até aconselho você a ver esse vídeo. Eu vou deixar esse vídeo na descrição, eu vou deixar, mas o Jim Ratcliffe sabe. Talvez, até o que eu realmente acho, o Manchester City não está 100% certo quando ele questiona as regras da Premier League, mas ele tem um ponto. Mas ele tem um ponto. E o Jim Ratcliffe meio que reconheceu isso, pediu paciência, comparou com o Real Madrid, falou se o United precisa de um Mbappé, vamos falar sobre isso. Eu fico muito feliz que a torcida do United goste dos vídeos longos, goste dos vídeos longos. Fico muito agradecido, rapaziada. Mas deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quem quiser, puder fortalecer, seja membro. Estamos perto de bater a meta aí do mês de junho. Tem a opção aí pelo YouTube, dá acesso ao grupo lá no Telegram e também ao grupo do WhatsApp. Lá pelo WhatsApp a gente está acompanhando os jogos da Eurocopa pelo Discord, belezinha? apostando, fazendo aquela fezinha, aquela resenha, está sendo legal. Vamos lá, rapaziada. Ó, o Jim Ratcliffe, ó. Nós temos mais pessoas que cuidam de parte de finanças do que pessoas esportivas no United. Olha isso aqui, que moral, velho. Os caras têm mais contador do que pessoas envolvidas no futebol. E o que é que move um clube de futebol? Futebol, tem mais gente mexendo com conta, com número do que com a parte de futebol. Ó, se você não tiver cuidado, a Premier League vai perder mais tempo na justiça do que pensando no que é bom para a Liga. Olha o que ele falou. Se você não tiver cuidado, a Premier League vai passar mais tempo na corte, na justiça, do que pensando no que é bom para a Liga. Olha o que ele falou. Se você tem um regulamentador, uma regulação do governo, no fim do dia, eles vão regular e não vai ser bom para a Premier League. Não vai ser bom. Ó, quem até postou foi uma página do City. E ele está certo, ó. Presta atenção no que ele fala. Nós temos mais pessoas cuidando da parte das contas do United, tentando organizar tudo. Ele fala aqui, ó. Se não está quebrado, não conserta. Aquela velha frase, né? If you ain't broken, don't fix it. Se não está quebrado, não conserta. E ele fala... Tá aqui, ó. Ah, ele fala que depende de fair play financeiro, ó. Vamos lá. Ele fala aqui muito também a questão de o que não é bom para a Liga, né? Rapaziada, o City tem um ponto. Eu fiz um vídeo sobre o Bruno Guimarães e também uma questão por causa do fair play financeiro da UEFA. O que é o ponto que eu acho que o City tem? Está virando crime você colocar dinheiro no futebol. Gente, aí você já começa a cruzar uma linha do que é bom e o que é ruim para o esporte. Vamos lá. Por que eu acho que o City não está 100% certo? Porque essa bolha econômica que se criou o futebol foi culpa dos clubes. Muito United, na época dos Glazers, inflacionou o mercado de várias formas. Recentemente até... Recentemente com o Lissandro... Ou com o Anthony. Muito dessa bolha é culpa dos clubes. Por isso que eu falo que o City não está 100% certo. Mas que o City tem um ponto. Tem um negócio aí que a gente precisa discutir. Você não pode criminalizar, colocar dinheiro no clube. Igual o cara do Aston Villa falou. Gente, vocês estão vendo os movimentos que o Aston Villa está fazendo? Os cambalachos aí com o Chelsea. Troca pelo Douglas Luiz. Por causa de fair play financeiro. E os donos do Aston Villa querem investir. Eu não tenho dúvida que a Inos quer investir no United. Aí ele fala aqui. O United gastou muito dinheiro. Nas últimas temporadas. 400 milhões de euros. Com a fúria salarial alta. E com a amortização muito alta. Então existem limites que você pode gastar. Dependendo do fair play financeiro. Vai ser uma combinação de compras e vendas. Player trade. Ou seja, ele está engessado. Ele está engessado por causa do fair play financeiro. Obviamente, culpa de más gestões. Inflacionamento de mercado. Por isso que eu falo. Existe um equilíbrio. Nem tanto para o céu, nem tanto para o inferno. Nem tanto para o certo, nem tanto para o errado. Mas a gente tem que ter cuidado quando você começa a criminalizar. Colocar dinheiro no futebol. A Inos quer investir. E eu já comentei. Ainda bem que ninguém pode me... Ah, Berser. Eu já falei desde o começo desse canal. Dois anos atrás. Para mim, fair play financeiro nem existia. Cada cachorro que lamba sua... Quer gastar? Gasta. Quebra? Quebra. Entendeu? Vai. Entendeu? Eu falo. Mano, não tem fair play financeiro na vida. Não tem. Quer gastar? Agora, por isso eu falo. O Manchester City tem um ponto. Aí ele fala do United. Falando. Tudo que for gastar agora depende do fair play financeiro. Depende. Tem que vender para comprar. Comprar e depois vender. Entendeu? Existem dois ciclos. Comprar, depois vender. Vender para depois comprar. E ele falou aqui. O United gastou muito. Olha o salarial alta. Amortização também alta. Que é aquele ano a ano. Que engessa muito no fair play financeiro. Vocês viram o negócio agora do Aston Villa comprando o Mattson do Chelsea e pagando em várias parcelas. Isso se chama amortização baixa. Para diminuir o impacto nas contas e no fair play financeiro. Aí ele fala. Existe espaço para melhoras em todos os locais do United. Nós vamos melhorar tudo. Nós queremos estar onde o Real Madrid está hoje. Mas, ó. Mas, ó. Eu e o Tectime. Vai precisar de tempo. E ele falou exatamente, ó. Cadê aqui, ó. Vai precisar de duas ou três janelas de meio do ano. Para nós chegarmos a um lugar melhor. Chegarmos a um lugar melhor. Ele é muito claro nisso. Aí fala, ó. O United, é... Tipo assim, se você pegar faturamento e gasto, o United está com prejuízo aí de 1.1 bilhão de libras. O Real Madrid está a 200 de prejuízo. Mas, eles têm 6 a 7 jogadores que valem acima de 100 milhões de euros. O United não tem nenhum. E eles têm o novo Bernabéu. O novo Bernabéu foi caro, velho. Está sendo caro, aliás. Entendeu? Você vê, ó. A gente tem um prejuízo de 1.1 bilhão de libras. Prejuízo. O Real Madrid tem 200. Mas, o Real Madrid tem 6, 7 jogadores fodas. E ainda construíram um estádio novo. Reformaram praticamente um estádio novo. Olha a diferença de gestão. Então, os problemas do United, rapaziada. Está muito claro que estão enraizados em várias coisas. Você viu, cara? Ele falou que tem mais gente cuidando de finança do que da parte esportiva. Como que vocês querem que um clube dê certo, velho? Ó, vou contar uma história engraçada para vocês. Tem um cara que me mandou uma mensagem no Instagram. Mano, o maluco tinha um post do Cristiano Ronaldo na parede. Olha o tanto do que o cara é fã. Ele falou assim, ó. Eu só não sou um hater seu. Achei engraçada a mensagem dele. Ele falou assim, ó. Eu só não sou um hater seu. Porque você nunca falou que o problema do United era o Cristiano Ronaldo. Problema como instituição. E eu nunca falei isso. Porque o cara, ele fala. Eu sou Ronaldete. Mas eu sei reconhecer gestão. E os problemas do United são gestão. Tanto que naquela entrevista do Cristiano Ronaldo patética lá para o Pies Moga. A única coisa que ele falou que eu concordei. E eu falei, o Cristiano Ronaldo está certo. Foi quando ele cita que o United hoje está sucateado. Está ultrapassado. A estrutura é ruim. E ele falou isso. E eu falei, mano. A única coisa certa que o Cristiano Ronaldo falou nessa entrevista aí foi isso. Para você ver. Eu sou justo, rapaziada. Eu sou justo, entendeu? O BCzinho é... Agora, ele fala assim, ó. Queremos estar onde o Real Madrid está. É tempo, brother. É tempo. É muito tempo. Aí ele fala aqui, ó. Não é nossa intenção vender o Nice. Porque eu realmente gosto do conceito do multiclube, né? E o Nice seria complementar ao United. É bom, cara. Esse multiclube que agora o United está, é bom. O problema foi a UEFA. Aí ele fala, ó. Nós temos um jogador do Nice. Todibo. Que eu não vou falar o seu nome. Que estava muito interessado em ir para o United. E tem a habilidade de ser um jogador do United. Aliás. Um monte de bobão trouxa aí. Falando que, ah, o Todibo... Mano. Vocês nem sabem o que vocês estão falando, mano. O Tottenham queria ele. O Chelsea olhou para ele. O United quer ele. O que vocês acham, velho? Que ele é ruim? Tem uns caras aqui, tipo assim. Fazem força para ser burro, sabe? Entendeu? E fazem força. O Todibo é fraco. Mano. Sabe o que é fraco? É você como é, mano. Isso é fraco. Mano, o Todibo joga muito, mano. É um zagueiro moderno. Entendeu? Se o United tivesse trazido o Todibo naquela janela patética que ele fez com o Ten Hag, teria... O United, pelo menos uns 8, 9 pontos a mais, teria na Premier League. Fácil. Então pega a classificação do United e coloca lá 8, 9 pontos para você ver. E mesmo com lotado de lesão. Entendeu? Aí fala, ó. A UEFA falou que nós não podemos vender ele para o United. Aí ele até fala, ó. Não é justo com o jogador. Não é. Eu não vejo que isso é objetiva. O que isso consegue. Gente, a regra foi criada por causa do fair play financeiro. Simples. Por causa do John Texton. Vocês viram? Eu mostrei no vídeo de ontem o balabarismo que ele fez. A regra foi criada por causa do John Texton. Porque ele comprou um time e prestou para outro para driblar o fair play financeiro da França. Foi por causa disso. Simples. Foi por causa de questão de fair play financeiro e cambalacho financeiro. Eu acho a regra patética. Olha o que o United perdeu. Todibo. Um cap frente ao run. Potencialmente. Eu acho a regra patética. Mas a regra foi criada por causa de manobras financeiras. Vulgo John Texton fez lá com o Nuama. Simples. Foi por isso que a regra foi criada. A FIFA e a UEFA não gostaram. Porque dribla mesmo o fair play financeiro. Dribbla. O movimento lá que ele fez dribla o fair play financeiro. Foi criada a regra. E o United tomou na tarraqueta com essa regra aí. Simplesmente. É basicamente isso. Entendeu? A primeira coisa que a gente tem que fazer é construir um elenco. E fazer esse elenco evoluir. Aí ó. Ó. Talvez aí você termina com um ou dois jogadores como um Mbappé. Mas isso não é a solução hoje. O repórter perguntou pra ele se um Mbappé soluciona os problemas do United. Aí ele fala. Mano. Um jogador não vai selecionar o problema. É um elenco. Um elenco. Um coletivo. E o elenco vai melhorando. Por isso que eu falo que o discurso da Inels é muito bom. De elenco e tudo mais. O discurso é muito bom. Agora é na prática né. Vamos ver na prática. Na teoria tá lindo. E realmente contratar um Mbappé não vai solucionar. Eu acho que o que solucionaria muita coisa pro United. É um nove de garantias. Um número oito foda. Se manter saudável. Eu já acho que seria um time que bateria de frente. Com muita gente. Entendeu? Mas achar um nove de garantias hoje. Um oito foda hoje. Complicado rapaziada. Tá complicada. Aí fala. O United está seriamente considerando trazer o novo meio campista né. É quase certeza. Se o. No caso o Casemiro deixa o clube. Aí fala que o Edson Alvarez é uma das opções discutidas internamente. Muito querido pelo Terrague. Aliás né. O Edson Alvarez se tornou o jogador que ele é. Graças ao Terrague. A verdade é essa. As leiterete não vão gostar. Mas a trua é essa. Entendeu? Eu achei muito engraçado o leiteiro a leiteiro. Sabe? Vocês sabem quem é né. O leiteiro a leiteiro. Ele lá no Twitter. Os caras me mandaram né. Eita esse Edson. Ele passa. A vida dele é odiar o Terrague. E dar a bunda pro leiteiro macho né. Aí. Ele no Twitter lá. Nossa cara. Esse Edson Alvarez é bom né. Aí eu peguei ele pelo pé. Pois é leiteiro a leiteiro. Quem foi que desenvolveu ele? Aí ó. É um acordo difícil. O West Ham considera ele um jogador chave. Foi um dos poucos acertos do West Ham. Depois que o Rice saiu né. É difícil velho. É difícil o Edson Alvarez velho. Difícil e caro. Difícil e caro. Eu acho que o West Ham comprou ele. É. Por 35 de euros velho. 35, 40. 38 ó. 38 de euros. Ou seja. 30 de libras valorizou. Eu chuto que o West Ham vai pedir aí. 45, 50 de libras nele tranquilamente. Entendeu? 45, 40 mais uns bônus ali. Chega com 50 de libras. Entendeu? Apesar que ele já tem 26 anos. Ele já não é um jovem jogador. Cairia muito bem mano. Cara de ocupação de espaço. Marcação. Boa saída. O Edson Alvarez gente. Era o que eu falava. Até quando se especulou muito. Ele na época do Bayern. O Edson Alvarez é o cara do equilíbrio. Ele não é aquele cara. Ele não é um marcador. Nível Rice. Esse palinha. Também não é um articulador. Nível Frank De Jong. Kimmich. Zubmendi. Ele não é esse cara. Ele é um cara equilibrado. Ele faz os dois muito bem. É aquele tipo de cara que cai muito bem. Num time equilibrado. Trazer ainda mais equilíbrio. Soltar os meio campistas. Como é que fazia muito? Fazia muito naquele Ajax dele. Naquele Ajax rapaziada. O Edson Alvarez ficava muito entre os zagueiros. E o Terrague soltava o Gravembech. Soltava os laterais. É muito esse papel. O que o Casemiro faz hoje? Ele dropava o Edson Alvarez entre os dois zagueiros. Né? Tim Belissandro. Soltava o Gravembech pela esquerda. O Berguá mais pela direita. Os dois pontos 1-9. E os laterais ia. E os laterais vai. Entendeu? Ele é aquele cara com aquela ponta de equilíbrio. E ele faz muito bem. Tecnicamente. O Edson Alvarez é um jogador muito equilibrado. O cara é aquele cara que traz pulmão, marcação, ocupação de espaço. O problema, mano, é o preço, mano. Pra você ver, ó. Perdeu o time da compra. Foi pro S-RAM, pra tirar do S-RAM agora. Perdeu o time da compra. Eu acho difícil o Edson Alvarez, cara. Eu acho difícil. Mano. Eu acho que o United, já que estão pensando no Edson Alvarez, poderia também pensar um pouco no Ife. Entendeu? O problema é que o Ife não é tão pronto, entendeu? O Edson Alvarez é um cara mais tarimbado. Eu não sou, tipo assim, o Ife é um bom jogador. Mas o Edson Alvarez é melhor. O Armador Onana, né? Do Everton. O Armador Onana é outro nome. É outro nome. O Armador Onana é do Everton. Você viu que ele joga de primeiro volante agora na Bélgica? No segundo tempo. Jogou muito bem. Eu acho que o Onana. O problema é que o Onana é tirado do Everton, né? Já tem aí o Brent 8, entendeu? Aí é complicado. Tamo junto.